Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV nesta manhã de sábado. Mais um Viver Bem começando e você espero que permaneça ao longo do programa de hoje coladinho aqui na nossa SIC TV. Então para falar de um tema muito importante, viu? Porque a mulher, ela conquistou o seu espaço na sociedade, mas ainda hoje é vítima de vários tipos de violência. E no mês de março, mês das mulheres, a gente vai falar sobre o tema assédio. Quem já não passou por um constrangimento do trabalho, já não chorou de raiva e vergonha por uma humilhação de um chefe ou de um colega? Quem nunca se viu constrangida na rua ou em qualquer outro lugar por aquela cantada? A maioria de nós, essa é a verdade. Então para falar deste assunto tão espinhoso e num mês especial para nós, mulheres, trouxemos convidados especiais que participarão ao longo do programa de hoje. Uma delegada, a doutora Márcia Gazzoni, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. O advogado Vitor Martins Noé. E também a psicoterapeuta Elza Belotti. Então, você de casa é o nosso convidado. A gente começa o programa de hoje, então, conversando com a doutora Elza Belotti. Aliás, ela é doutoranda em sexualidade, psicoterapeuta. E vai nos ajudar, então, a esclarecer esse tema que ainda incomoda, porque cada vez mais estamos informadas sobre o assunto. E ainda passamos por tudo isso, né, doutora Elza? Bom dia. Bom dia, Renata. Exatamente. Então, para a gente começar a entender o assunto assédio, nós precisamos entender primeiro um pouco da história. Como que começou tudo isso? Como a gente identificou na nossa sociedade que isso trata-se de assédio? Aquela situação trata-se de assédio? Na história da evolução do homem, não se trata da evolução do ser humano. Trata da evolução do homem. E nisso a mulher ficou excluída. Nesta exclusão, ficou como se a mulher fosse mais objeto do homem, mais objeto de prazer, mais alguém que faça algo para a casa, para a família e que o serve, do que necessariamente também o ser humano. E quais as transformações, a nossa civilização, ela sofreu e como a mulher teve o seu papel transformado durante todo este processo? Antes a mulher era completamente, totalmente submissa. E aos poucos ela foi entrando na história. Temos grandes exemplos como o Jonah Dark, lá atrás onde começou a história com o Lilith. E essas mulheres entrando na história, elas foram dando força para que a gente continuasse lutando hoje. Então havia dois conceitos, né, Elza? A naturalização da mulher contra uma racionalização do homem. Isso quer dizer que a sociedade, ela considerava apenas o homem como um ser pensante, como o inteligente, aquele que consegue ter o controle das coisas? Sim, porque foi designada ao homem, para essa era patriarcada, que o homem era pensante, que o homem raciocinava e a mulher executava de forma submissa. E essa execução era somente doméstica. Essa característica da mulher passiva na sociedade foi sendo trabalhada no decorrer do século, certo? Mas hoje temos muitas marcas dessa história ainda, né? Ainda temos muitas marcas, como ainda acontece muito. É como se só o homem fosse pensante, só o homem pudesse executar tarefas e a mulher não. A mulher ainda tem esse conceito do sexo frágil? Há pouco até nos bastidores do nosso programa, o advogado convidado de hoje e a senhora também comentavam sobre a mulher ser a mais sensível, mas na verdade o mais frágil é o homem. Sim, precisamos tirar essa ideia de que a mulher é sexo frágil. A mulher não é sexo frágil, tem mulher muito mais forte do que muitos homens. As mulheres são sensíveis, as mulheres são afetivas, as mulheres não são frágeis, os homens são mais frágeis. Nós mulheres temos a atenção, somos mais cuidadas, somos mais preservadas e não é dado ao homem o direito de sentir, não é dado ao homem o direito de chorar, porque se ele chora ele é gay. Então ele precisa ser forte e nesse precisar ser forte ele se torna frágil. Certo, Elza, então o seguinte, a gente percebe que tudo isso vem crescendo, por exemplo, nas redes sociais, as páginas, os perfis que trabalham essa questão do feminismo estão se fortalecendo, mas os homens eles também acabam sofrendo com a sede, né? Inclusive a gente extraiu do YouTube, da página Quebrando o Tabu, um vídeo muito interessante que eu queria que você assistisse comigo agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na verdade deveríamos encarar todos como seres humanos, né? Independente de homens ou mulheres, porque essa pressão que a sociedade coloca, o homem não pode chorar, o homem tem que ser a figura forte da casa, acaba até dificultando para que ele procure um tipo de tratamento, algum tipo de ajuda e mostra que eles também sofrem com tudo isso, né Elza? Nós somos deseducados emocionalmente, somos deseducados sexualmente, é dado ao homem que ele tem que ser forte, que ele não pode chorar, que ele não pode sofrer. E a mulher que ela é a mulher, que ela é a mulher, que ela é a mulher que ela é a frágil, a coitadinha. E essa separação de gênero se deu a esses homens incapazes de estar amando, de estar respeitando e cabe a nós mulheres educar os nossos filhos para que eles sejam homens respeitosos, capazes de chorar, capazes de honrar uma mulher. É nesse ponto até que eu queria chegar, essa pressão da sociedade em colocar o homem como uma figura forte, é o que pode acabar levando ele a ser um homem machista, a ser aquele tipo que mexe com as mulheres na rua, ou que faz aquela cantada não muito agradável no ambiente de trabalho e que leva ao assédio? Não só machista, como preconceituoso também. E acaba com que essa educação completamente errada, existe uma competição entre o masculino e o feminino, que aí deixa de existir o ser humano, o gênero, e existe o homem que tem que ser forte e a mulher frágil. E sabendo tudo isso, tendo conhecimento cada vez mais difundido sobre o machismo, infelizmente ainda vivemos numa sociedade machista. Completamente machista. Certo, eu queria convidar você agora para o nosso plasma, Elza, para a gente tratar de alguns dados aqui, que até assustam, né? Porque o que temos aqui, pode vir aqui comigo para a gente comentar o assunto, 40% das mulheres comandam o lar. Mostra que nós não somos tão frágeis assim, como a sociedade ainda pensa, ainda estipula, né? Não somos. E o fato de 40 mulheres hoje comandar o lar, mostra exatamente que nós não só comandamos os lares, mas educamos os filhos, nós trabalhamos, nós vamos para a sociedade. E é uma pena as mulheres não perceber, não se dar conta, que o poder está na mão delas. É a mulher que tem útero, é a mulher que gera, é a mulher que transforma. Então, para que eu tenha um marido legal, um marido que convive bom comigo, a transformação vai partir de mim, não do homem. Olha, segundo o relatório, em 1995, as mulheres ganhavam 38% menos do que os homens. Em 2007, no entanto, essa diferença, ela diminuiu para 29%. E entre 2001 e 2009, o peso das trabalhadoras na população economicamente ativa cresceu de 54% para 59%, então, de acordo com pesquisas. Mas, no passado, aquilo que a mulher, ela ser mãe solteira, ainda era caracterizada como a que pisou fora, a que não é a muito certa, não tem muito respeito diante da sociedade, mas elas foram conquistando, ganhando espaço e ainda sofre essa diferença de salários, mas que vem-se, pelo menos, melhorando, né? Foi bom você falar de mãe solteira, que eu gosto de dizer muito. Não existe mãe solteira. Existe uma... ser mãe solteira não é uma classificação de relacionamento. Eu sou a mulher que optei por ter um filho e que o pai não teve condição de assumir ou de estar perto. Ou que até em muitos casos não quis assumir esse papel, né? E que ser mãe solteira não é o estado civil, é uma situação que a mulher se encontra, porque aí dá uma certa exclusão, como se a mãe solteira fosse a escória. E não é. São mulheres ainda mais fortes, lutadoras, que além de trabalhar, cuidar da casa, tem uma filha para poder sustentar. E que mantém o sustento em vários casos sozinha, né? E como dizer que a mulher é frágil diante disso. É verdade. E como se justifica, então, o aumento desse número de mulheres como chefes de família? Vem de uma educação completamente errada, como falamos anteriormente, que os homens estão cada vez ficando mais fracos. E é comprovado cientificamente que até a testosterona dos homens estão diminuindo, dos últimos 10 anos para cá. Exatamente devido a essa competição do masculino com o feminino. Quando eu for capaz de educar um filho para ir para o mundo como um homem, como um ser humano, e não como um homem forte, guerreiro, para desrespeitar as mulheres, isso irá diminuir. Tá certo. Eu vou pedir só uma pausa, Elza, para você de casa também. Nós estamos mergulhando na história para entender um pouco, então, do que é o assédio, como combatê-lo, como tratar este problema que existe na nossa sociedade. Você de casa, não saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre assédio. Estamos falando especialmente das mulheres, mas não é somente porque estamos no mês de março. É porque são elas que sofrem, então, a maioria dos assédios. Segundo a pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, em 2016, 86% das brasileiras sofreu assédio em público. Então, 86% das entrevistadas mencionaram que passaram por alguma situação do tipo. E, segundo a mesma pesquisa, as formas de assédio são... Hum, sabe aquele assovio, né? O assobio mais comum? 77% assovio. Então, incomoda muita gente, né, doutora Elza? 74% olhares insistentes. 57% comentários de cunho sexual. 39% xingamentos. Senti falta aqui também, doutora Elza, do... Ei, loirinha, psiu, né, que incomoda. Cada mulher tem, sabe, um pontinho que acaba incomodando, né? E isso, realmente, é o que a gente presencia todos os dias, né, doutora Elza? Sim. É a forma desrespeitosa para com as quais as mulheres são chamadas. E aí eu volto de novo na deseducação que nós passamos para os nossos meninos. Porque muitos desses homens, eles não sabem o que é um assédio, o que é um elogio, o que é uma cantada. Mas como é que a gente vai conseguir diferenciar? Nem nós, mulheres, nem os homens. Exatamente. Sabem a diferença, a linha que divide por isso. É essa falta de educação na infância. Os meninos não são orientados, educados a respeitar as mulheres. Desde cedo, uma criança, quando ela é xingada, ela é xingada, seu filho dá. O pai nunca, o homem nunca é o responsável. E isso a criança vai internalizando, como uma forma de desrespeito e vai levando para a sociedade. Então, o menino que ele é bem educado em casa, ele vai ser bem educado na sociedade. E também, doutora, como lidar com esse tipo de situação? De repente, passei por isso, como é que eu devo absorver eu, mulher, sabendo que os homens, muitas vezes, não estão educados para isso, não estão preparados para essa situação? Quando a pessoa entra no processo terapêutico, é muito mais fácil. Porque ela consegue ter compaixão por esse indivíduo e perceber que nem ele mesmo sabe o que é elogio, um encantado e o que é um assédio. Em seguida, dependendo do caso, tem que procurar ajuda de profissional, fazer um boletim de ocorrência, a coisa fica mais agravante. E mesmo assim, os homens acabam passando por essa situação também, em menor número, né? Mas acaba que aquele elogio que a mulher faz também pode ser considerado assédio. Porque precisamos parar com essa coisa de que mulher é só vítima. Então, existem muitos boletins de ocorrência com meninas vítimas de abuso sexual. Os meninos são vítimas também, só que não existe um boletim de ocorrência para um homem que foi abusado sexualmente. Ainda falando da pesquisa das formas de assédio, metade das mulheres entrevistadas no Brasil disse que já foi seguida nas ruas. 44% tiveram seus corpos tocados, 37% disseram que homens se exibiram para elas e 8% foram estupradas em espaços públicos. Esse número pode ser até maior, né? Porque às vezes a notificação, ela não, de repente, não corresponde à nossa realidade. Esses números são absurdamente maiores. Infelizmente, é como se a sociedade estivesse com um selvagem solto em busca de sexo, em busca de prazer. É uma realidade, doutora Elza, que encontramos aqui na nossa região, por exemplo. A gente sabe que os casos de tocar a mulher, de se aproveitar daquele momento de mais aperto, acontece muito nas grandes regiões com o metrô, com o transporte público um pouco mais utilizado, digamos. Isso vivemos aqui em Rondônia, por exemplo, também? Infelizmente, e já passamos por uma pesquisa, e aqui é uma das capitais que mais tem assédio sexual. A região norte, de modo geral, ela tem muito assédio sexual. Certo. É quase uma exceção raríssima que uma mulher não tenha sofrido assédio em um espaço público. É muito preocupante. Pode-se fazer alguma ação, então, para coibir que isso aconteça? Hoje, teríamos que trabalhar a prevenção ao invés do tratamento de tudo isso. Sim. Infelizmente, é muito grande esse grau, essa quantidade de assédio. E as pessoas acham que abuso é toque, abuso é penetração. Abuso é um olhar. Às vezes, o cara tira a roupa da mulher com o olhar. E isso é uma invasão. E incomoda, né, doutora? E incomoda muito. E aí é se colocar, em alguns casos, até chegar e expor pra ele. Estou sentindo invadida, estou sentindo me desrespeitada. E a gente, normalmente, não tem noção de tudo isso, né? Por exemplo, eu busquei no meu perfil do Facebook, pra gente tentar encontrar personagens que colaborassem com o nosso tema de hoje. E fiquei chocada com a quantidade de mulheres que procuraram ali no inbox relatar suas situações, suas diferentes situações de assédio. Nós colhemos alguns desses depoimentos de mulheres que já se sentiram assediadas. Eu convido a senhora, então, pra assistir comigo. Meu nome é Raíssa, tenho 22 anos. Sou publicitária. Tenho 29 anos, sou fissurapeuta. Meu nome é Edivana Marques, né? A minha ocupação, eu sou consultora de vendas. Na minha adolescência, acho que foi a pior fase pra mim. Que a gente tá crescendo, desenvolvendo, começando a criar mais corpo, entendeu? E aí tem muito cara que mexia comigo na rua. Eu não gostava. Teve uma época que eu evitei usar short. Eu não saía de short na rua de jeito nenhum. Porque sempre eu andava na rua e tinha um cara mexendo, tinha um cara supiando, tinha um cara chamando de morena, de gostosa. Agora você imagina uma menina de 13 a 14 anos ser taxada de gostosa na rua. Eu fui trabalhar em um escritório de uma concessionária. Foi quando o patrão, né, ele me assediou, né, tanto moralmente como sexualmente, né? Eu não tinha o conhecimento do que era realmente isso, né? Eu só achei que foi, assim, uma afronta muito grande, que mexeu comigo. Já aconteceu assédio moral em empresas que eu trabalhei. E eu classifico também o sexual, também. Acho que eu classifico até como cantada. Essas cantadas baratas que às vezes a gente recebe. O paciente, ele é carente. Então, às vezes, um toque, um falar diferente, o paciente leva a entender que a gente está querendo alguma coisa a mais, entendeu? Mas não passa, não existe isso. Eu evito, tipo, até mesmo ter contato com outros homens, eu evito. Porque quando você passa uma vez pela situação, você acha que qualquer homem é apto a fazer a mesma coisa, entendeu? Eu me senti muito constrangida, ameaçada, né? Até com receio de atender a pessoa, mas não podemos nos restringir a atender certos pacientes. Você sente paciente de despindo com o olhar e de doer no coração. Sentimento de revolta mesmo, porque a gente está no meio que a gente gosta de trabalhar, que a gente quer trabalhar, só que a gente não é ouvida. A nossa voz é calada. O chefe gritar contigo, apontar o dedo na tua cara, dizendo que não quer você ir no mesmo local que ele. Se fosse com um homem, ele não falaria no tom e no jeito que falou comigo. Tinha dia que eu ia para o banheiro chorar, porque era algo assim, eram homens que não sabiam respeitar, entendeu? Tinha um ou dois que se salvavam ali, que respeitavam, que tratavam você bem, mas os outros não. Passei praticamente uma semana, só chorava. Eu só chorava, não queria voltar ao trabalho para ter que encarar a pessoa de novo. Acontece só comigo. Tenho certeza que acontece com outras mulheres também. Frequentam um grupo, que é só de meninas, e elas sempre relatam o que acontece, entendeu? E é comum o que não deveria ser, na verdade, né? Nós não podemos baixar a cabeça, nós temos que nos unir. Não sei o que falar, o que pensar, né? É uma luta, digamos que é uma luta diária, que não é uma luta somente que você tem que travar dentro do trabalho, mas é no trabalho, é na rua, é na escola, é dentro de casa, principalmente, que às vezes o pior centro do abuso, do assédio, às vezes é dentro da sua própria casa. Eu não gosto que o meu filho me trate com falta de respeito, porque ele vai fazer com a namorada, ou até mesmo com a esposa, né? Então, eu acho que o bom caráter, ele tem que nascer dentro do lar, para a gente transmitir para os nossos filhos. Cara, é aí, porque eu não posso exigir, eu preciso do meu trabalho, eu preciso pagar minhas contas, então eu não posso. Eu tenho que seguir em frente, levantar a cabeça e continuar. E o mais profundo não é uma agressão física, é a agressão lá dentro de você. Uma agressão moral, que vai atingir o seu caráter, a sua personalidade. É essa que é mais difícil, que dói, que precisa de tratamento e de cura. A gente percebe que é uma situação especialmente difícil para a mulher, né? Porque nesses casos de assédio moral e sexual no trabalho, muitas precisam se manter, como a própria personagem falou ali, que ela precisa pagar as contas, que ela precisa estar ali mantendo a sua vida profissional. E isso acaba fazendo com que ela tenha que aceitar tudo isso. Aliás, cria uma certa aceitação e sofra, né, doutora Elza? Isso é uma triste realidade. E o que é mais triste ainda, porque uma média sindicada, 100 mulheres que buscam ajuda, 20% acha que teve orgasmo. 80% nunca tiveram orgasmo. Dessas 20%, uns 7% sabem realmente o que é o orgasmo. E quando a gente vai aprofundar na história, se teve abuso, se teve alguma coisa, não, não passei por um abuso. E aí ela vai relembrar que teve um olhar que a invadiu. Teve um olhar que foi abusador. E que ela vem carregando isso ao longo da vida. E é muito triste. E isso que ela carrega, às vezes, por precisar desse trabalho, lá na frente vai despontar em algum outro problema. Vai. Porque é uma dor que é na alma. A mulher, ela fica muito ferida. Então, mexe na autoestima, porque ela não consegue se arrumar melhor, porque ela acha que vai ser alvo de cantada, de olhada, do assédio novamente. No trabalho, ela precisa ir, ainda que assediada. Então, essa realidade dói na alma. E ela é muito triste e real. Eu queria agradecer a sua participação hoje, Eusa, mais uma vez aqui no nosso Viver Bem, falando, então, hoje sobre assédio. Agradecer. Espero que o pessoal de casa tenha entendido um pouco o histórico do que vivemos hoje. e você fica convidada a sempre retornar aqui ao nosso programa. Muito obrigada. E eu queria deixar um recadinho para as mães. Por favor, eduque seus meninos para que eles sabem respeitar as mulheres e que eles sejam seres humanos e não homens. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua falando sobre assédio. Teremos agora um cunho um pouco mais de legislação. Você sabe os seus direitos? Sabe a quem procurar em uma situação como esta? Não saia daí que nós voltamos já. Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. De volta com o nosso programa hoje falando sobre assédio. Um problema que, infelizmente, vem crescendo. Ainda vivenciamos na sociedade atual. Você de casa sabe como enfrentá-lo? Sabe a quem recorrer? A quem buscar ajuda? Agora conversamos com a delegada Márcia Gazzoni. Ela que é da Delegacia Especializada em Proteção à Mulher. E também com o advogado Vitor Noé, que está aqui para ajudar, então, a entendermos como as mulheres, em especial, mas é um problema que também atinge aos homens, podem se proteger desse tipo de situação. Doutores, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, falando sobre um tema voltado às mulheres, mas que a gente sabe que também ocorre com os homens. E eu queria saber, então, o que falta? Falta repressão? Falta educação? Falta um leis? O que é que falta para a gente resolver esse problema crônico que é o assédio? Bom, inicialmente, bom dia, Renata. É um prazer estar aqui. A gente está servindo a população com pouco que a gente sabe. Sabemos que é um tema muito, muito polêmico. Bom dia aos telespectadores. E, inicialmente, eu acho que a gente tem que definir e conceituar para fins de tratamento jurídico o que seria o assédio moral do assédio sexual. São institutos distintos, que têm requisitos e têm um tratamento diante da lei diferente. O assédio moral a gente pode conceituar como sendo aquele que acontece de forma reiterada e que visa constranger a vítima ou o assediado através de violências que, praticadas somente uma vez, elas não configuram nenhuma ofensa. Mas a reiteração delas no tempo, isso pode causar danos psicológicos, danos físicos e dano ao próprio ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho, o ambiente escolar, o ambiente social que o assediado vive. E o assédio sexual, não. O assédio sexual, como o próprio termo traz, ele tem uma conotação sexual, de modo que serve para constranger alguém a fazer algo mediante um favor sexual. E ali nós temos, para fins de tratamento da lei penal, a necessidade de que esse assediador seja o superior hierárquico para fins de tratamento penal. Mas no direito do trabalho, ele já tem sido flexibilizado esse entendimento para entender que também nós temos o assédio sexual horizontal, que é pessoas da mesma função ou até subordinados, que seria um descendente vertical. O assédio moral. Não, o assédio sexual também pode ser feito. E ele pode ser, que eles chamam de assédio sexual por intimidação. Aí por intimidação pode ser um colega de trabalho, por isso que o direito do trabalho, ele flexibilizou mais esse conceito. Mas, assim, para fins penais, o que tem se colocado, e aí a lei mesmo trata, é o assédio sexual por chantagem, né? Que tem que ter esse componente do superior hierárquico, de acordo com o artigo 216-A do Código Penal. Doutora Márcia, a senhora sendo delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento às Mulheres, eu fiquei com uma dúvida. Qual o tipo de assédio, ou todos os tipos de assédios voltados à mulher, ela pode buscar esse atendimento na Delegacia Especializada? O assédio no trabalho também pode ser considerado um atendimento voltado a essa Delegacia Especializada? Bom dia, Renata. Não, conforme o doutor falou, existe a diferença, né? É o assédio moral e o assédio sexual. O que os dois, no trabalho, os dois são iguais, é que seja no ambiente de trabalho, né? O superior hierárquico. Mas na Delegacia, só se vai o assédio sexual, que é tipificado, que é crime. Então, se procura a Delegacia, aquele assédio aonde? A pessoa está sendo humilhada, aquela repetitivamente sendo chantageada, você vai perder o emprego, se você não ceder, você é muito gostosa, você é isso. Esse sim é o assédio sexual que ela pode procurar a Delegacia e registrar a ocorrência. Nos demais, aquela humilhação, aquele pedido, é... Geralmente, o assédio moral se dá, acho que o doutor pode me corrigir se eu estiver errada, é quando ele pede ao superior, se você não cumprir essa meta, vai acontecer, você vai ser despedida. Esse é o assédio moral que é a legislação trabalhista que vai puni-lo. Mas o assédio sexual é que é quando a vítima pode procurar a Delegacia. E o assédio sexual, quando é o momento, é de cara, que a mulher passou por aquela primeira situação que ela deve buscar o atendimento especializado, ou há um limite de tolerância? Qual seria o momento ideal para se buscar esse apoio? Não há um limite de tolerância. Assim que ela se sentir assediada, ela tem que procurar a Delegacia. Para que esses casos não ocorram mais, nós estávamos conversando sobre isso. O que acontece? A mulher vai se calando, não, é só um elogio, vamos deixar passar aqui, isso vai mudar, e não vai mudar. Aí, a pessoa que está cometendo um assédio vai se sentir impune e vai cometer com outros, com outros e com outros. Então, no primeiro momento, se sentiu assediada, vai até a Delegacia. Mas, normalmente, isso é mais fácil de a gente identificar quando ocorre numa estrutura física fixa no trabalho? Ou, por exemplo, se eu passo diariamente determinado ponto e que mexem comigo todos os dias, a mulher, ela tem esse direito de buscar esse atendimento? Tem. Só que ela não vai ser o assédio sexual. Porque o tipo do assédio sexual, o tipo penal, ele tem que ser no trabalho. Tem que ser o superior hierárquico ou numa faculdade, o professor. Esse assédio que você está falando, ele cai na lei de contravenções penais, que é o artigo 61, que é a oportunação ofensiva ao pudor. Você está num local público e alguém te diz que você é gostosa, te faz um elogio que você não aceita. Esse, sim, é a lei de contravenções, não é o assédio moral. E, sim, sai na oportunação ofensiva ao pudor e deve-se procurar a Delegacia e registrar, sim. Agora, Renata, é importante a gente também ressaltar que não é todo tipo de cantada, que não é todo tipo de flerte, que acontece muito no ambiente de trabalho, que se caracteriza um assédio sexual. Se tiver o consentimento da pessoa, da mulher, obviamente que esse assédio sexual está descaracterizado. Por quê? Porque é o consentimento da suposta vítima. Mas essa linha do consentimento que é difícil, né, doutor? É uma linha muito tênue. Porque muitas vezes nós, a gente tenta levar na esportiva, tenta equilibrar aquilo justamente para não criar uma situação desconfortável. É por isso que a doutora fala, e aí ela é muito feliz na fala dela, quando a falta de informação e o medo, muitas vezes, da mulher denunciar, né, da funcionária denunciar, seja para manter a vaga de emprego, seja também por uma questão cultural, né, até porque o que a gente tem visto, antes de ontem eu recebi no meu escritório uma cliente que relatava, inclusive, assédio sexual feito publicamente numa grande empresa, só que o assediador ele utilizava, do subterfúgio, da ironia, sempre trazendo esse conteúdo jocoso, fazendo gracinha, de modo a tentar descaracterizar o assédio em si. Mas a prática reiterada e a forma como ela reagiu, que ela não aceitava, ali sim, você configura o assédio moral, que tem três tratamentos, claro. Legislação trabalhista, ele trata, por exemplo, da possibilidade do empregado pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, que seria a justa causa do empregador. O empregado recebe a justa causa quando comete algumas práticas. O empregador também, está lá no artigo 483 da CLT, as hipóteses. E dentre essas hipóteses tem algumas que configuram a justa causa do empregador, que seria a rescisão indireta, e que o empregado pode utilizá-la para isso. Nós temos a esfera civil, que a pessoa pode recorrer também, se for no ambiente de trabalho, também na justaça do trabalho, e procurar uma indenização por danos morais, se sentir moralmente ofendido, e até por danos materiais, porque essa prática reiterada, ela pode causar uma patologia, patologia psicossomática, patologias psiquiátricas, psíquicas, que causam, inclusive, a incapacidade desse trabalhador. Há um tempo atrás, foi relatado, inclusive na página do Tribunal Superior do Trabalho, um caso aqui de Rondônia, foi noticiado, no Brasil, em que um empregado, no primeiro emprego dele, foi assediado por um superior arco, que era um homossexual, no caso. E essa pessoa ficou com síndrome de pânico, enfim, ele com 20 e poucos anos de idade, ele se tornou inválido, justamente por conta da violência que ele vinha sofrendo. E o terceiro ponto é a legislação penal, que a doutora já abordou muito bem, que é a questão do assédio sexual. Bom, a nossa repórter Mayara Leone foi às ruas para saber o que as mulheres pensam, quais são as situações que elas enfrentam aqui na capital. Vamos conferir. A maioria dos brasileiros já sofreu algum tipo de assédio moral ou sexual. Segundo uma pesquisa do portal vagas.com, as mulheres são as principais vítimas. Você já sofreu algum tipo de assédio moral ou sexual? Já, já, na internet, na rua também, você está andando na rua e alguém solta piadinha. Já sim, direto. Aconteceu, não, foi dentro de uma casa, um condomínio. Foi bem recente, foi eu e uma amiga minha. A gente até pensou em denunciar, mas a gente acabou desistindo, porque a gente ficou com medo mesmo de acontecer alguma coisa, entendeu? Não, até hoje, graças a Deus, não recebi. Graças a Deus, espero não receber, né? É uma sensação horrível, imagina as mulheres que passam por isso. Mas, graças a Deus, não. Sim, já recebi sim, na rua e no trabalho também. E você? Eu também, no trabalho, na rua? Já sim. É, mas não gosto nem de lembrar, devido que é muito constrangedor e a gente sempre fica com trauma. Resultados mostram que 48% dos homens e 52% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio moral. Mas, quando se trata de assédio sexual, 80% das vítimas são do sexo feminino. É, a situação é semelhante, na verdade, em todo o país, né? Doutora, eu queria perguntar, inclusive, qual é a orientação ou procedimento que as mulheres devem adotar quando se sentirem assediadas. Mas isso a gente reforça já, já, depois do nosso intervalo. Você de casa, não saia daí que nós voltamos daqui a pouquinho. Viver Bem Oferecimento Centro Universitário São Lucas A marca do conhecimento Agora de marca nova Retomando, então, a nossa pergunta para a doutora Márcia Gazzoni, delegada da Delegacia Especializada no Atendimento às Mulheres, aqui na capital. Doutora, então, qual é a orientação? Qual é o procedimento que as mulheres devem adotar quando se sentirem assediadas? É, em questão do local de trabalho, ela já teve que colocar um limite, né? Dizer que não gostou E encerrar Se isso continuar, a gente orienta para que ela não fique sozinha com essa pessoa Sempre tenha testemunhas, né? Por perto Grave o que está acontecendo E não deixe de denunciar Vá até a delegacia, no caso de assédio sexual Vá até a delegacia e denuncie Eu acho que é a primeira coisa que ela tem que fazer Ou na área trabalhista, se for aquele assédio relativo ao trabalho, aquela humilhação Em decorrência do exercício da função dela Procure um advogado para que tome as providências cabidas Porque os senhores estavam me explicando que A partir do momento que eu delimito um limite para aquele elogio Que pode não ser grosseiro, um elogio como linda E eu acabo colocando a situação Bom, não quero que você faça, mantenha o respeito A partir daí, esse elogio Que pode ser um simples elogio Um elogio inocente Ele pode sim ser considerado um assédio, doutor A reiteração dele Por exemplo, a partir do momento em que Esses elogios, eles passam a incomodar O elogiado E ela ou ele Delimita que a partir dali já não aceita mais Aquela conduta A insistência, a reiteração dela Passa a ser um assédio Seja sexual, né Nesse caso sexual Porque tem a conotação sexual E aí, a partir dali Nós entendemos que Ele deve ser tratado Para fins trabalhistas Ou fins indenizatórios Como a parte, assim, encaminhar Outra situação também Que ela pode, até complementando É procurar o sindicato da categoria Os órgãos públicos E algumas empresas públicas E até privadas de grande porte Eles possuem canais de comunicação Direto, uma ouvidoria Então procura ouvidoria Não deixe de denunciar Ministério do Trabalho e Emprego Através da Delegacia Da Fiscalização Da Superintendência Regional Do Trabalho e Emprego Um advogado também É muito importante Para se manter bem orientada Porque o grande problema Desses casos, Renata Nós conversávamos agora há pouco É a questão da prova A prova é muito delicada A nossa legislação Ela está preparada Para lidar com tudo isso? Na realidade A gente tem um vácuo legislativo Que a gente chama Vácuo legislativo Em relação à matéria em si O assédio sexual Existem leis específicas? Agora, existem alguns estados Eu conversava agora há pouco Até a doutora Márcia O assédio moral O assédio moral O assédio moral Desculpa O assédio moral O assédio moral Ele tem um vácuo legislativo Nós não temos Uma tipificação clara dele Então, existem alguns estados Que lançaram leis estaduais Por exemplo, é o caso de Pernambuco O caso de São Paulo Que eles têm leis Tipificando a conduta do assédio moral Então, é ali Só que nós não temos uma lei No âmbito federal Então, ela é tratada De acordo com a legislação que tem Nós temos a CLT Que trata uma situação Nós temos o Código Civil Que trata a questão da reparação E nós temos No caso do assédio sexual O Código Penal Que também vai tratar Da situação São duas situações bem difíceis E essa pergunta Eu gostaria que os dois respondessem Porque envolve os dois diretamente É mais fácil para as mulheres Hoje, em buscarem apoio na justiça Para denunciar o assédio moral Ou o assédio sexual Porque assim como a justiça do trabalho Ainda tem trechos vagos Na legislação para o assédio moral A nossa estrutura para o atendimento Às mulheres Quanto ao assédio sexual Também não é das melhores Né, doutora? Então, o que seria mais fácil? Qual é a situação Que elas acabam se sentindo mais confortável? Eu vou falar do assédio sexual Que é a parte que me envolve Eu tenho muito poucos casos Na delegacia Elas ainda têm muito medo De denunciar E também falta esclarecimento A essa vítima Do que ela pode procurar A parte criminal A delegacia para denunciar Que aquilo que ela está sofrendo É um crime E o assédio moral O assédio moral Ele, nós temos assim Com a divulgação Difusão das informações A gente viu que Que as pessoas começaram a entender O que é assédio moral Mas a grande questão Que nós temos Dentro do direito Do trabalho Principalmente É a questão da prova A prova é muito delicada Por isso que a doutora Como bem enfatizou É importante Que a parte Quando ela estiver Sofrendo isso Hoje qualquer pessoa Tem um celular à mão Então que grave aquilo Que grave Porque aquilo pode servir Como meio de prova Então Nós indicamos Que nesses casos As vítimas Elas têm optado Por procurar diretamente O judiciário Porque ali Já resolve a questão Trabalhista Já recebe a indenização E muitas vezes Acaba até deixando de lado Uma questão que é fundamental Em relação A sede sexual Deixam a questão penal De fora E a questão penal Ela fomenta A cultura da impunidade A pessoa que pratica Um ato de violência Um crime Ela não acredita Que vai ser punida Ela não está Preocupada com a pena Ela acredita Que não vai ser punida E por essa razão Que ela pratica E quando eu deixo De denunciar Eu estou fomentando Essa ideologia E às vezes ela entra Na justiça do trabalho E consegue provar O assédio moral E é indenizada E ela pronto Encerra aí Esquecendo-se Que ali dentro Daquele assédio moral Também teve um assédio sexual E deixou de registrar Na delegacia E deixou de punir Criminalmente O infrator Numa mesma situação Ela pode fazer dois casos Aí o infrator Ele pagou aquela indenização Para ele acabou E se fosse na justiça criminal Seria todo um processo E uma penalidade Para ele Que seria mais complicado Então Ela teria que Tem que denunciar O assédio sexual Tem que ser denunciado O assédio é só uma parte Da violência Que as mulheres Sofrem Um grande avanço Para a sociedade Foi a criação Da lei Maria da Penha Em 2006 E tudo isso Tem ajudado As mulheres A receber esse tipo De proteção Também para o assédio sexual Doutora Então A lei Que é conhecida Como a lei Maria da Penha Ela não abrange O assédio sexual Porque o assédio sexual É qualquer pessoa Qualquer vítima Qualquer infrator E já dentro Da lei Maria da Penha Nós temos que ter Um vínculo familiar Tem que ser O infrator Ou é o companheiro Ou é o tio Ou é o sobrinho Ou é o cunhado Ou é a tia Tem que ter um vínculo familiar Então São dois assuntos distintos Assim O assédio sexual Ele não Necessariamente Tem que ter vínculo E já Para ser atendido Pela lei Maria da Penha Nós temos que ter O vínculo familiar O vínculo Do lar Só para a gente esclarecer A lei Maria da Penha Os juizados De violência do Beste Que familiar Contra as mulheres Com competência Cível E criminal Inovou com uma série De medidas protetivas De urgência Para as vítimas De violência doméstica Reforçou a atuação Das delegacias De atendimento A mulher Da defensoria pública Do ministério público De uma rede de serviços De atenção A mulher Em situação De violência doméstica E familiar A diferença É que na lei Maria da Penha Então tem que haver O vínculo doméstico Que fala A violência doméstica E o assédio sexual Não O assédio sexual É na esfera de trabalho Não tem que ter vínculo nenhum É porque eu já ia tocar No assunto com a senhora De se por exemplo Sabemos que o número De estupros Também vem crescendo É um número que pode ser maior Até do que a gente tem Nas estatísticas Por falta de uma notificação Ou até de uma busca De atendimento adequado A mulher se manter ali Procurar essa ajuda Num primeiro momento Desse assédio sexual Poderia por exemplo Prevenir que ela enfrentasse Uma situação dessa No futuro Sim Com certeza Mas não 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 Tipifica como a lei Maria da Penha Justamente por ter Com as garantias Que a lei Dá às vítimas De violência doméstica Como exemplo A medida protetiva Que mantém o agressor Afastado dela Mas seria só Dentro da violência doméstica Não seria do assédio sexual Mas Renata Eu acho que é importante Um componente importante Que a Maria da Penha Trouxe Foi a mudança de cultura De paradigmas Em relação a violência Sofrida pela mulher Porque por mais Que ela não seja aplicável Nesses casos Que nós estamos tratando Mas nós temos Uma mudança de cultura Em que a mulher Começa a se sentir Mais à vontade De denunciar Então Talvez essa mudança De cultura Eu acho que a lei Da Maria da Penha Ela vem influenciar Nisso Em relação ao caso Tratado Tanto assédio moral Quanto sexual Ele vem Desmistificando a cultura Da impunidade Da não denúncia Da ausência de denúncia Então Ela saber que há Outras leis Que a protegem Trouxe uma garantia Mais para buscar Esse objetivo Ela acaba Ela acaba Se sentindo mais Confortável A doutora pode Falar até com mais Propriedade A gente sempre tem Essa pergunta Nossa Mas aumentou Os casos De violência doméstica Não Não aumentou Com a lei A lei Fez com que as mulheres Se sentissem seguras E procurassem Atendimento Na delegacia Ela A exposição A divulgação Da lei Fez com que as mulheres Se sentissem seguras Então não aumentou Antes da lei Elas eram mais tímidas Mais caladas Não tinham conhecimento Que existia uma lei Depois da lei A divulgação da lei Fez com que elas Procurassem mais Se sentissem seguras Outro ponto Que também chama A atenção Agora com dados Que nos assustam Dados sobre a violência Contra as mulheres 2,9 milhões De estudantes brasileiras Já sofreram Alguma violência De gênero Na universidade 48% Das mulheres Agredidas Declaram Que a violência Aconteceu Em sua própria Residência No caso dos homens Apenas 14% Foram agredidos No interior De suas casas 3 em cada 5 mulheres Jovens Já sofreram Violência Em relacionamentos Aqui a gente Acaba envolvendo Um pouco Das duas situações Tanto o assédio Contra a violência Contra as mulheres Sobre a questão Das estudantes Por exemplo Me chama a atenção Que o que chega Muito O que se torna Muito público De assédio sexual Também Misturando com O assédio moral No ambiente de trabalho São os casos Das estagiárias A faixa etária Que talvez Chame a atenção Para que isso Socorra mais Desperte o interesse Daquele homem De achar Que a menina É um pouco Mais inocente Não vai denunciar Eu acho Que a necessidade Eu estou Iniciando Minha carreira Profissional Estou no estágio Preciso Daquele trabalho E faz com que Eles sejam Mais Vulneráveis Vulneráveis Exatamente A situação Acho que É o estado De vulnerabilidade Dessa pessoa Da estagiária Em relação A quem é o assediador É que fomenta isso Acho que a posição Que ele está E principalmente O fato Como a doutora Colocou Está entrando Iniciando a carreira Buscando uma colocação No mercado de trabalho E isso muitas vezes Renata Infelizmente É o grande motivo Da subnotificação Como você bem apontou E só para finalizar Infelizmente Nosso programa Está chegando ao fim Atenção Homens 56% Dos homens Admitem Que já cometeram Alguma dessas formas De agressão Xingou Empurrou Agrediu Com palavras Deu tapa Deu soco Impediu De sair de casa Obrigou a fazer sexo Então homens Mantenham o seu limite Entendam-se Se a outra pessoa A outra parte Está gostando De absorver Ou não Aquele elogio Né doutora Para a gente manter Uma sociedade Mais tranquila E mais Um ambiente Mais favorável A todas as pessoas Eu agradeço A participação Dos dois Aqui no nosso programa De hoje Falando sobre assédio Atendimento especializado Na delegacia da mulher Procure um advogado Se você se sentir Assediado No seu trabalho Você homem também Infelizmente Chegamos ao fim Sábado que vem Estamos de volta Tchau 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 Tchau